Há 15 anos, uma história começou a ser contada. Uma história que começa com um sonho e continua em um sorriso. Que tem milhões de personagens e todos são protagonistas. Os 15 anos do Boulevard Shopping foram escritos por quem mais entende de satisfação, moda e inovação. Você! E pra deixar essa história ainda mais incrível, o Boulevard vai sortear duas Mercedes. Você já imaginou quantas histórias você vai ter pra contar com uma Mercedes? Boulevard. Há 15 anos. O shopping das suas histórias. Muitas histórias.